Fala aí galera, beleza? Estou aqui em Crossfire 2.0, modo... Que modo é esse, carai? É, modo futebol, acho, sei lá como que é, é modo faca, mas vocês tem que correr atrás daquela bola que tá parada lá que nem retardado. Eu tô com o saco cromado aqui, que eu não faço a mínima ideia de como usa, porque eu sou ruim de modo faca. Sou muito ruim de modo faca. Tá, porra, acertei o saco no cara aí, véi. Quantas pauladas tem que dar pra matar? E lá, mano, acertei de novo, que isso? Ih, rapaz, eu sou ruim de modo faca, hein? O cara travando ali, outro cara travando ali. Poxa, eu levei uma paulada da rua. Cara, esse taco é muito ruim, na moral. Uma merda esse taco. Eu acho, tá ligado? Às vezes você acerta os caras, os caras não morrem. Tá ligado, mano, nada a ver. Nossa, 150 aqui, o rapaz. Esperamos um pouquinho. Vem, vem, vem. Deixa ele vir, deixa ele vir. Aê! Não! Morri, não! Ai, não, sai, capeta. Me matou. Me matou, véi. A gente tem que fazer gol, cara. Ninguém faz gol nesse lixo, não? Cadê a bola? Dá a bola aí, rapaz. Eu quero fazer gol, carai. Fazer gol aí nessa bodega. Fazer gol nessa bodega aí, rapaz. Boa, boa, cara. Isso! Boa! Parabéns. Isso aí. Muito bom. Gol lá, sim. Muito bom. Até que, enfim, o cara fez um gol pra gente acabar essa bagaça logo, rapaz. Aqui, aqui é sempre assim, ó. Ó. Nossa senhora. Caralho, cinco caras, me acertou. Ó, cara, dando slash no ar, véi. Isso, boa, 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 cara. Ele vai jogar, ele vai jogar. Errou! Caralho, eu acertei o cara aí, mano. O cara entrou com o corpo durante mim, não matou, não? Eu não gosto desse taco, véi. Na moral, não sei jogar com o taco. Eu sei jogar com a cookie, mas com o taco, não. Um cara dentro do nosso gol aqui. Toma as pauladas aí. Vai, tiozão, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Gol, 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 vai, vai. Os cara tem goleiro, mano. A gente não, que isso? Cadê o nosso goleiro? Toma uma paulada na cabeça, você larga a mão, você trouxa. Caralho, mano. Tô atravessando, manuco. deixa ele vim deixa ele vir eu sou e sai que agora é minha vez vai cadê a bola comigo e ajudava que a bola tava comigo velho vai fazer boa boa velho agora vou pegar todo mundo ali quer ver agora agora vou pegar velho agora vou pegar vai ó o louco bicho não matou ninguém pra mim fez gol eu não é minha a minha bola que eu quero fazer gol também o outro cara falou voando o cara falou voando mas capeta é a bola é a bola vai pra mim vai hoje travou eu morri beleza travou eu morri vai não que merda vai não vai fazer uma coisa não tá os dois tá vindo aquele lado ali ó a mano carinha me travou aqui vamos eu sou você contra o mundo toca pra mim é minha sei que eu vou fazer com o pai 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 ae moleque era minha hora tive que fazer o gol né velho por fazer o que nossa senhora mano encostei no cara e não matou vai gol vai gol vai gol vai gol foi bom boa não precisa de três filhos para vencer os três gente catar ali a gente ganha vai 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 timão gente que nunca tá três vai vai só três e a porra da do taco atravessando o cara e não matando é complicado mas mais um vai só mais um só mata o goleiro o nosso paulo lá nesse cara aqui vai o cara desse modo que foi da hora eu gostei vai gostei eu fiquei 21 barra 4 morri quatro vezes tá bom tá bom tá bom é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal e até o próximo vídeo crossfire 2.0 valeu falou